Música Gente, aqui é a Grota do Perigo Aqui na fazendinha de Santana do Matos Neste período de verbo como a sua verdadeira cachoeira E aqui nos grotões da Serra de Santana Se se depara com este paraíso natural Conheça a Serra de Santana e viva as maravilhas desta Serra Santana do Matos, 7 de abril de 2024 Música 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 Música